Eu espero que esteja gravando. Será que está recording? Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Deia, querida, bem-vinda. Gente, a Tietchan não é mineira. Eu morei nas Minas Gerais. Saí das minas, mas as minas não saem de mim, né? Eu amo os mineiros. Gente, eu amo o Brasil, eu amo os baianos, os goianos, os mineiros, o povo do sul. A Tietchan ama, né? O povo do Nordeste. Enfim, amo todos vocês. É bom demais ter vocês com a Tietchan. Giovana, Edmaria, Atelier, Marrosati, Hello. Então, vamos lá. Vamos começar. O que a Tietchan fez, né? Uns tempos atrás, eu fiz uma caixinha de perguntas sobre letras de música e sobre seriados. Quais eram os seriados que vocês gostavam? E aí, eu comecei a dar uma sapiada nos seriados. A Deca, ela sugeriu Modern Family. Eu comecei a assistir. Achei bom demais. Sugiro muito, né? Porque é um seriado divertido, é engraçado. Fala de situações do dia a dia nas famílias, né? Então, é um vocabulário muito legal. E uma outra aluna falou do Grey's Anatomy. Gente, que seriado top, né? Ai, ai, tô apaixonada. Tô apaixonada no Derek e na Meredith, né? Apaixonada nos dois. Enfim, muito legal. Então, a Tietchan, não todo dia, nem todo dia dá, né? Mas eu me policio. Eu entro lá, assisto um episódio no Modern Family e um episódio do Grey's Anatomy, né? Pra dar uma animada, né? Pra dar uma reciclada. E aí, não adianta. Tudo que eu faço, eu fico pensando em vocês, né? Então, o que que eu fiz? Como eu não posso passar o seriado aqui, em tempo real, por uma questão de direitos autorais, né? Não posso fazer isso. O que que eu... Eu fui dando print na tela, em algumas cenas do Modern Family, desse episódio. Acho que é o episódio 3 ou 4, não me lembro agora. E eu falei assim, cara, que legal, né? Acho que eu vou fazer uma live com esses chunks, dessas cenas que eu selecionei, tá? Então, a Tietchan vai mostrar a cena pra vocês. Vou mostrar uma parte da cena, onde eu dei o print, né? Onde o personagem fala alguma coisa. E nós vamos explorar esse chunk. E a gente vai derivar esse chunk. A Tietchan vai apresentar o uso, né? Pra que que serve? Por que que ele falou isso? Enfim, tá bom? Então, pega lá. Quem não pegou? Quem tá de papel e caneta e caderninho na mão? Digita eu aí no comentário, que eu quero saber. Quem que vem preparado pra live, né? Vamos que vamos. Eu quero saber quem vem preparado pra live. Quem vem preparado, escreve aí. Eu, quem tá preparado? Com papel e caneta na mão pra anotar as coisas que a Tietchan vai colocar aqui. Escreva aí. Amanda, Barbosa, João, Érica. Hello. Kira, acho que a live vai durar, sei lá. Não vai durar muito, não. Não mais do que uma hora, tá? Mas depois vai ficar aqui no canal do GTV. Por enquanto, eu tô deixando as lives que eu faço aqui, todas no ar. Mas isso aí deixa o povo folgado. Ah, outra hora eu vou lá ver, né? Eu não sei, não. Tô achando que eu vou começar a deixar uma semana e vou tirar. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, né? Vai perder a boquinha aqui. Que é pra o povo tá aqui comigo na live. Que é o mais gostoso é ter vocês comigo aqui, tá? Israel, my dear. Beleza, Bia. Depois você volta aqui, assiste e vai anotando, tá? Joca. Então, vamos lá. Então, gente, eu não decorei o nome do povo ainda. Porque eu tô assistindo. Mas eu não consegui memorizar o nome da galera aqui, dos atores, tá? Então, quem manja aí dos Paranauê do Modern Family, pode escrever aí no comentário como que é o nome de cada um, tá? Paloma, querida. Bora, cadê seu pai, Paloma? Pra assistir a live. Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Eu não lembro o nome dele, né? Esse menininho aqui. O filho da bonitona, né? Da Colômbia. Ele tinha com o pai dele, tinha combinado de... Ah, Brooklyn 99 também. Eu vou assistir. Viu, Bia? Eu dei print. Alguém falou. Talvez tenha sido você que tenha sugerido, né? Eu tô investigando os seriados, tá? Então, vamos lá. Ele tá trabalhando hoje. Depois ele assiste, então, né, Paloma? Mas vamos que vamos. Ah, o Manny. Isso mesmo, Manny. Manny e Gloria. Muito bem, gente. Então, o que acontece? O pai do Manny, acho que é Javier, não é? O pai dele. O Javier tinha combinado de levar o Manny pra passear, tá? Só que aí, o padraço dele, né? Que é o marido aqui da Gloria, que é o pai lá da família toda. Ele tava montando um aeromodelo. Ele ia voar o aeromodelo. Ele ia lá no aeroclube pra fazer o aeromodelo dele voar. E aí, o Manny disse pra ele assim, ó. I wish I could stay home with you and fly toy airplanes. Então, ele falou. I wish I could stay home with you and fly toy airplanes. O que que ele quis dizer com isso, né? I wish I could. Então, vamos lá. Vamos pro Word aqui. I wish I é uma maneira de você expressar desejos, tá? Então, sabe quando a gente fala assim? Peraí. Ai, como eu queria. Assim, ó. Como eu queria. Como eu queria. Sabe como eu queria que a gente fala em português? É o I wish I alguma coisa, tá? E depois do I wish I, o que que a gente usa, ó. Verb past. O verbo no passado. Ok? Então, o que que ele tá dizendo aqui, né? Ele fala. Vou pegar o lápis aqui. I wish I could. Eu queria poder. Tá? Então, eu não tenho como traduzir. Wish é desejar, né? Make a wish. Faça um desejo, né? É o que o anjo... O anjo... O gênio da lâmpada, ele fala, né? Make a wish. Faça um desejo. Ok? You have three wishes. Mas essa expressão, vamos entender a equivalência para o português. Oi, Kel. Arthur. SM4K. Helen. Vamos entender a equivalência. Toda vez que você falar I wish alguma coisa, é... Nossa, eu queria tanto. Como eu queria, tá? E aí, o próximo verbo é no passado. Então, eu vou trabalhar a equivalência aqui. Ele falou. Ah, eu queria poder ficar em casa com você e... Pra voar com esses aeroplanos, né? Toy é brinquedo. Então, airplane. Toy, airplane. É... São os aviões de brinquedo. Tá certo? Então, ele diz. I wish I could stay. Eu queria poder ficar. Ó. Então, vamos colocar aqui. Tá? Right. Então, vamos derivar esse negócio aí, né? Vamos fazer algumas frases com esse chunk. Deixa eu só a teacher mudar a cor de mínimo número aqui. Como é que a gente fala assim? Ah, eu queria... É... Nossa, como eu queria... Eu queria ter... Vamos pensar. Eu queria ter... Um... Porsche. Como é que eu falo assim? Não. Eu queria ter um Porsche, não. Vai. Vamos para outras coisas. Eu queria ter mais tempo. Como é que a gente fala assim? Nossa, como eu queria ter mais tempo. Ó. A teacher já deu a deixa aqui, ó. I wish I had. Como é que a gente completa isso? Eu queria ter mais tempo. Opa. Olha eu fazendo besteira aqui. Mostra nos... Nos outros chunks. Eu queria ter mais tempo. Como é que eu falo isso? Quem souber, escreve aí no comentário. Eu queria ter mais tempo. A gente já vai esperar vocês criarem a frase aí. Bora. Bora que bora. Vamos que vamos. Olha lá. A Déia escreveu aí, né? Muito bem, Kel. Ó. A Déia começou, a Kel completou, né? I wish I had more time. É... Deixa eu ver. Eu queria... Eu queria ser famosa, né? Eu queria ser famosa. Como é que eu falo isso? I wish I... E aí? Os alunos do Rota sabem fazer essa frase, hein? Eu queria ser famosa. Ai, como eu queria ser famosa. Como é que a gente fala isso? Eu queria ser famosa. Como que fala? Ó. I wish I could. I wish I had. I wish I... Vamos que vamos. Ai, teacher, que medo de errar. Gente, errando que você aprende. Ah lá. Não falei? Aqui é o aluno da Rota. Escreveu certinho, ó. I wish I were famous. Então, vamos entender isso aqui, né? O que a teacher falou? Que quando a gente quer expressar desejo usando wish, o próximo verbo, ele é no passado. Né? Ok? Então, ó. Teve aluno que colocou aqui, I wish I been, I wish I be, né? I wish. Cadê? I will. Ok? Então, não é nenhum desses. Por quê? Porque eu preciso do verbo no passado. Ô, teacher. Mas o passado que combina com I não é was. Não é isso, minha gente? A gente não aprende que é I was? Só que com I wish, com essa construção, você vai usar were. Você vai usar were pra todo mundo. Então, poderia ser assim, ó. I wish I were. I wish she were. I wish he were. I wish it were. É were com todo mundo. Ok? Eu não vou falar o nome da gramática aqui pra vocês, porque isso é pouco importante. Mas com I wish, é were. Tá? Ok? Tem aquela música do... Nossa, como que é o nome? So, so you think you can tell. Heaven from hell. Que é I wish you were here. Não tem? Ó. I wish, I wish you were here. Ó. Como eu queria que vocês estivessem aqui, ó. I wish you were here. Nossa, eu queria que vocês estivessem aqui. Olha que legal, gente. Quem que canta essa música? Fugiu. É, eu tô com Dire Straits na cabeça, mas não é. Não é U2 também, né? Quem que é, gente? I wish you were here. A galera da música aí, ilumina a mente da teacher. So, so you think you can tell. Heaven from hell. Low skies into gray. Não, não é Gans também. Gente, que horror. Sumiu. Whatever. Deixa pra lá, né? Então, ó. I wish I could. I wish I had. I wish I were. E eu posso expressar em relação a outra pessoa também, né? Olha lá. I wish you were here. Pink Floyd. Acho que é o Pink Floyd, né? Acho que é. É isso mesmo. Acho que é o Pink Floyd. I wish you were here. Então, é isso. Ok? Esse é o primeiro chunk. I wish, mais o verbo no passado. Ok? Ah, eu queria ser fluente. Como eu queria ser fluente, né? I wish I were fluent in English. Olha aí. Eu queria poder... Ah, eu queria poder voar, né? Então, pode ser um desejo sobre algo real, mas pode ser um desejo sobre algo que nunca vai acontecer. Como é que eu falo? Eu queria poder voar. Eu queria poder voar. Como é que fica? I wish I... Nossa, vem altas músicas na minha cabeça, gente. Com I wish. Eu queria poder voar, mas eu não posso. Então, assim, o que significa? Quando eu falo I wish, significa que o meu presente, ele é o oposto do que eu gostaria. Olha lá. Muito bem. I wish I could fly. Mas não posso, porque eu não sou um passarinho. Ok? I wish I could fly. Tem uma outra música que é assim... I wish I could reach higher. Tietchan tá musical hoje, né? Só pra vocês verem que wish... I wish I, né? Tem em vários lugares. Tem em seriados, tem em filmes, em músicas. É um chunk muito usado. Tá? Então, pronto. Vamos pra próxima cena aqui. Quando ele falou isso, quando o Manny falou isso pra o... Como é o nome do tiozinho aqui? Do veião? Como que é o nome dele? Do daddy? Ele... Ah, eu queria poder ficar em casa e voar com você, né? E ir lá voar os toy airplane. Toy é brinquedo. Então, é o... Como é que é o nome? Aeroplano, né? O Jay. Muito bem. Obrigada, gente. A gente vai memorizando o nome da galera, né? Eu fico tão maravilhada nas falas que eu não lembro nem o nome do povo. Mas tudo bem. Aí, o que que ele fala? Ele falou assim pro Manny. You wanna fly one of these? You gotta be familiar with. Airfoil. E aí, ele foi falando as partes do avião, né? Do aeromodelo. Veio agora. A aeromodelo, né? Que é o toy airplane. Já fugi do aeromodelo da minha cabeça. Então, ele falou... You wanna fly. Na verdade, ele queria dizer assim, ó. If you wanna fly, se você quer, né? Pilotar um desses, né? Voar, né? Pilotar um desses aviõezinhos. You gotta be familiar. Você precisa se familiarizar. Você precisa estar familiarizado com as partes lá do avião, tá? Do aeromodelo. Então, vamos pra esses chunks aqui. Deixa eu pegar aqui o word. Então, you wanna. O que que é you wanna? You wanna é a mesma coisa que you want to. Tá? Wanna é want to do jeito nativo de ser falado. Ok? Olha só que interessante, né? O do. Muitas vezes, quando o nativo tá falando, o to vira a. Vira só a. Vira t. E às vezes vira a. Nós vamos ver aqui. Tá? Geralmente, o n antes do t, quando vem n antes do t, o t, ele não é pronunciado. Olha que interessante. É igual international. Intermediate. International. Né? Muitas vezes a gente não ouve o inter-national. Por quê? Porque o t ele é omitido. Então, e se o to, quando ele tá no meio de um discurso, né? No meio de uma frase, ele muitas vezes vira a. Olha que interessante. One. O to vira a. One. Vira wanna. Olha aí. De onde que vem essa junção, essa pronúncia, né? De want to, 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 vira wanna, wanna, wanna. Porque o to, em alguns momentos, é só um t, 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 e em outros momentos, ele não é nem t, ele é uh, direto. Então, vira wanna. Então, you wanna. Na verdade, ele queria falar if you wanna, se você quer. If you wanna. If you wanna fly. Se você quer voar, se você quer pilotar, né? Se você quer alguma coisa, tá? Então, você, que não é nativo, pode, toda vez que você quiser falar eu quero alguma coisa, você pode falar eu wanna. E é o wanna direto e o verbo. Então, não é o wanna to, né? Olha só aqui, ó. Ele fala, you wanna fly. Ele não falou you wanna to fly. O to, ele só vem quando eu falo want. Quando eu falo wanna, eu não uso, né? Então, é wanna. Vamos colocar aqui, ó. Mais o verbo direto, tá? Sem o to. Então, como é que você fala assim? Eu quero ser fluente em inglês. Como é que fala isso? Vamos repetir esse mantra, né? Let's repeat the mantra. Eu quero ser fluente em inglês. Como é que eu falo isso em inglês? Eu quero ser fluente. Eu quero ser. E aí, depois, aqui, ó. É o verbo na forma base, ó. Vou colocar base form. O que é o verbo na forma base? É o verbo neutro, sem conjugação, tá? Ah lá, tudo bem, ó. I wanna be. I wanna be. I wanna be fluente. Ok? Eu quero ser rico. Eu quero ser rica. Rica. Como é que fala isso? Eu quero ser rica. Rica. Como é que fala isso? Escrevam aí, meus queridos. Ó. Todo. Nome de país, nome de língua, né? Idioma e nacionalidade, sempre com letra maiúscula, tá? I wanna be rich. Muito bem. É, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter muitos amigos. Como é que eu falo isso em inglês? Eu quero ter, André Pacheco, Cristo Neto, eu quero ter muitos amigos. Paula Dantas, querida. Eu quero ter muitos amigos. Mãe, fala isso. Escrevam aí. Cristina Fontenelle. Hello. Isso, olha lá, ó. Essa é MK4. 4K. SM4K. Então, vamos lá, ó. I wanna have many friends. Eu quero ter muitos amigos. Ok? Então, gente, wanna é want to, é eu querer. Tá? Vamos pro próximo aqui. Aí, ele falou assim, ó. You gotta, you gotta be. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. Não é? You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. Olha aí a xadê, né? Gente, música é vida. Seriado também é vida. Veja só como que a gente pode aprender tanto com música quanto com seriado, né? Vem um chunk aqui e a teacher canta. Hoje eu tô arriscando cantar um pouquinho mais. Acho que eu tô mais afinada, né? Então, you gotta be. O que é you gotta be, né? Vamos entender aqui. You gotta. You gotta. You gotta, gente. É a mesma coisa que you have to. Ó. Você tem que. Você precisa. Tá? De onde que vem o agora? Ó, que lindo. I wanna be where you are. É isso aí. É uma música. É isso aí? I wanna be where you are. Eu quero estar onde você está. Ó, que maravilha. Gostei da frase, Jocca. Show. Então, vamos lá. Ó. You gotta. You have to. De onde vem? Vem disso aqui, ó. You've, you've, you have got to. Que é? You've got to. Que é? Got to. E eu não falei que o to vira a, muitas vezes. A pronúncia não é de a. Então, got to vira got to. Porque daí o som vira um som de R. O T vira som de R. Tá? Então, nossa, Titi, é verdade. Mas se o have já é ter, por que que precisa do got to? Porque, às vezes, o nativo, ele usa o got to pra falar have. Simples assim. A gente tem que aceitar, gente. Porque é assim que é. Né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. É do jeito que é. E se a gente quer falar igual nativo, a gente tem que aceitar isso. Tá? Então, you gotta. É a mesma coisa que you have to. Que é a mesma coisa que o have got to. You've got to. Got to. Virou gotta. Então, por exemplo. Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Aqui ele falou you gotta. Né? Mas, como é que eu falo eu tenho que estudar? Usando gotta. Então, vamos lá, né? Ah, e aí, depois do got to, também, a mesma coisa. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be bold. You gotta be stronger. Ou eu canto ou escrevo, né? Só sai tudo errado. Já escrevi tudo errado aqui. Ó, forma base também. Sem conjugação. Verbo sem conjugação. Tá? You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know. All I know. Love will save the day. O amor vai salvar o dia. Então, vamos lá. Como é que... Eu nem lembro qual foi a frase que eu falei. Ah, é. Eu preciso estudar, né? É. Ó, eu preciso. I gotta. Eu tenho o quê? I gotta study. Acabou. Fechou. É só isso aqui, gente. Ó. I gotta study. Eu preciso estudar. É. Ah, é desirrer, né? Eu tô com a xadena. Eu tô trocando as cantoras. Eu tô com a xadena na cabeça. Xadena é outro também que eu adoro. Desirrer. Verdade, Érico. Ai, olha lá, ó. You got a friend. You got a friend in me. Não tem lá do amigo. Estou aqui, né? Gente, you've got a friend. You've got a friend também do James Taylor, né? When you're... Como é que é? When you call up my name And you know wherever I am Não é? I'll come running to see you again Aí lá no final ele fala, né? You've got a friend. Não é? Então, you've got a friend. O que que significa? Você tem um amigo. Olha aí que legal, ó. You got a friend. You got a friend. Só que ele fala, you've got a friend, né? Ele não fala, you got a. Porque o James Taylor, ele é mais das antigas, né? Então, ele fala, you've got a friend. You've got a friend. Mas you've got a vira agora, né? You've got a friend. Tá? As duas coisas, né? Pode ser. Ok? Eu posso falar assim, ó. Aqui, aí eu tenho o quê, né? Aqui. Vamos voltar aqui. Isso é importante, ó. You gotta, é you have to, tá? Mas o I've got, I have got, só o I have got, sem o to aqui, ó. É eu tenho. Tá? Não é eu tenho o quê, eu tenho. O to é que dá essa coisa do quê. Eu tenho que estudar. I gotta study. Mas eu posso falar assim, ó. I've got two kids. Eu tenho dois filhos. Tá? Deixa eu colocar isso aqui que é importante, ó. Só pra vocês entenderem. I've got two kids. Só o I've got é a mesma coisa de I have. Tá? I've got two é eu tenho o quê? Tá claro isso? Sim ou não? Tá? Então, you've got, na verdade, e também, you gotta a friend. You gotta a friend. Você tem um amigo. E ou, né? You've, cadê? You've got a friend. Na hora que ele fala, né? O you've got, vira you've gotta. Porque esse got aqui junta no a. Tá? Ok? 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 Tudo bem? Good? Então, a pronúncia. A pronúncia disso aqui, nossa, isso é importante. Deixa eu só colocar aqui, né? Aqui é a pronúncia. Ó. O got mais o a na pronúncia. Deixa eu botar entre aspas aqui, pra vocês entenderem. Que não é o got to, né? É só o got mais o a, tá? A pronúncia vira agora também. Pra eu não confundir vocês. Aliás, aqui. Peraí. Vou deixar de um jeito pra vocês não se embananarem. Pronto. Ok? Então, vamos lá. I've got two kids. I've got a friend. Eu tenho que... Deixa eu ver. Eu tenho que... Ai, o que que eu tenho, gente? Oh my God. Montem uma frase aí com I gotta. Uma coisa que vocês têm que fazer. Escrevam aí no comentário. Usem a criatividade de vocês. Vá lá. Eu tenho que... Uma coisa que vocês têm que fazer. Uma coisa que vocês têm que fazer até o final do dia. Que vocês não fizeram ainda. Escrevam aí. Usando agora. I gotta... Vou botar aqui. Opa. Sem gritar, Fitcher. I gotta... Escrever uma coisa que você tem que fazer até o final do dia. Ah lá. I gotta work every day. Eu tenho que trabalhar todo dia. Deixa eu ver aqui. I gotta work a lot. Né? Ó. I gotta work a lot. I gotta... Work every day. O que mais? O que mais? Eu preciso emagrecer. I gotta... I gotta go on a diet. Eu preciso fazer um regime. I gotta go home. Olha aí, ó. Olha quantas frases. Eu preciso ir pra casa. Gotta go home. A kitty... I wanna clean the house, tá? Ô kitty. Say it too. I wanna clean. Eu quero limpar a casa. I gotta clean the house. Eu tenho que limpar a casa, né? I gotta take a shower. Que ótimo, gente. I gotta learn English. Say it too, Deia. I gotta make dinner. Perfeito. Já limpar a casa. Já limpar a casa. Muito bem. I gotta eat. Perfeito, gente. I gotta sleep. Muito bem. Gotta go to bed, né? Gotta study English. Enfim. Gotta have dinner. Porque jantar é a combinação do verbo have mais o dinner. Tá, Lê? Ok? Então, I gotta have dinner. Eu preciso jantar. É have dinner, have lunch e have breakfast. As refeições é uma combinação do have mais a refeição. Tá? Beleza. Fechou aqui, né? Então, pronto. Pronto. Show. E o Everdee ficou na letra maiúscula aqui. Pronto. Concertei. Good. Vamos pro próximo. Vamos pra próximo chunk. Aí, vamos lá, ó. Aí, os dois, gente. Como eu dou risada com esses dois. Meu Deus do céu. Também não lembro o nome dos dois, mas tudo bem, né? É importante a gente aprender com eles. Tá bom. Depois você volta aqui. Tá bom, Kitty? Gotta read my Bible. Muito bem. Com dois T's aí, tá? Preciso ler minha Bíblia. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Bom, eles estavam dirigindo, né? Indo pra casa. Quando ele aqui, como que é o nome desse aqui, gente? Ele disse assim... Ele parou o carro. E aí, o boyfriend perguntou, né? Ué, por que você tá parando? Aí, ele disse assim, ó. Então, we're just gonna buy some diapers. It will just take a second, né? Então, embaçou aí a imagem, né? Deixa eu ver se volta. Ixi, embaçou. Peraí. Eita. Meu celular tá ligado. Internet tá boa. Ah, não. Vocês estão vendo, né? Não, não sei. Caramba. Embaçou. Vocês estão vendo bem? Ou tá embaçado? Ah, o Mitchell e o Cam, né? Isso. Ah, deu uma desembaçada agora, né? Deu uma melhorada. Mas vamos lá, ó. We're just gonna buy some diaper. O que que é diaper? Fralda descartável. Tá? Fralda de bebê. Tá bom? De neném. Right? Travou. Voltou? Sim ou não? Deixa eu passar a mão aqui na frente e ver se volta. Melhorou, né? Tá um pouco embaçado. Mas, enfim, acho que é a conexão. Voltou. Beleza. Então, ele falou isso, ó. We're just gonna buy some diapers. Vamos pra primeira parte. Aqui. Ó. Eu escrevi aqui, ó. Tá? Deixa eu subir aqui, ó. Ó. We're just gonna buy. Então, o que que eu entendo mais uma vez? Gonna. O que que é gonna? Deixa eu só colocar aqui o que que vem depois. Ó. Verb. Base form. De novo. O verbo na forma básica, que é a forma sem conjugação. Tá? Ó. We're. We are, né? We are, né? Just going to. Tá? Então, o we're just gonna é a mesma coisa que going to. Ok? Mesma coisa. Só que aí o nativo adora falar gonna. Ok? E, gente, aqui é o seguinte, ó. Going. Gonna. Quando eu uso gonna, quando eu falo verbo na forma básica, é porque não tem o to. Tá? Embaçou de vez aqui agora, né? Oh, my lord. My precious lord. Tá? Então, eu vou falando, enquanto a coisa aqui, vamos ver se melhora. Então, quando eu falo, quando o nativo fala gonna, ele fala gonna e fala o verbo direto. Ele não fala o gonna. Eu tô gravando, amanhã vai tá no YouTube crystal clear isso aqui. Vai tá lindo, maravilhoso, gente. Tá? O bom do eu tô gravando no Zoom, é isso. Que amanhã eu subo pro YouTube e vocês vão poder assistir sem embaçar. Ah, voltou, ó. Perfect. Né? Então, o nativo, ele adora falar gonna. Em vez de falar going to. E o que que é o going to? É um futuro planejado. Tá? Então, ele aqui, ó. Ele planejou parar no supermercado pra comprar fralda no caminho. Por isso que ele falou, we're just gonna stop here to buy some diapers. Tá? Pra comprar algumas fraldas. Tá certo? Então, nós apenas, né? A gente vai parar só um pouquinho. Então, we're just gonna. É, a gente vai só um pouquinho. We're just gonna stop. A gente vai parar só um pouco. Tá? É só uma paradinha. Ok? Então, escreva aí uma coisa que você planejou, planejou, fazer, hoje, ainda hoje. Tá planejado. Tá? Pode até ser aquelas coisas que vocês falaram que vocês iam fazer, que vocês têm que fazer. Né? E, provavelmente, você planejou alguma delas, né? Então, eu planejei, por exemplo, a Kiri tinha planejado limpar a casa. Né? Então, vamos imaginar que ela amanheceu pensando nas coisas que ela precisa fazer e que ela planejou fazer. Então, o Gona, a gente usa quando a gente tá falando de um futuro que é um futuro planejado. Então, fala, a gente vai parar aqui. Já tava parando, inclusive, né? É um futuro que já tá acontecendo, mas que ele planejou fazer. Não foi uma coisa assim, ah, nossa, preciso comprar fralda. Tô dirigindo. Nossa, vou parar aqui pra comprar fralda. Se ele tivesse dirigindo, do nada, né? Ele tivesse essa coisa assim, puxa, preciso comprar fralda. Ele usaria o will. Porque aí é uma decisão, é um futuro decidido na hora da fala. Não foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, vamos lá. A Andréa escreveu. I gonna study English at night. Então, vamos lá. Vamos corrigir aqui, ó. Faltou só uma coisinha aí, Andréa. I am, tá? Então, veja só. Aqui, ó. E é justamente isso. É a combinação do verbo to be mais o going to, tá? Então, a gente não usa o gonna sozinho. A gente usa ele com is, com em ou com are. Então, eu vou dizer I'm gonna, you're gonna, she's gonna, he's gonna, we're gonna, they're gonna, they're gonna, tá? Ah lá, então vamos botar as frases da galera aqui que o povo tá pondo. Tô curtindo, hein? Muito bem. Vocês estão? Nota 10. Ó, deixa eu escrever aqui. I am gonna, deixa eu pegar a frase da Andréa primeiro. I'm gonna, I'm gonna, study, English, at night. Muito bem. Depois, I'm just gonna watch TV. Eu só vou assistir televisão. Olha aí que maravilha, ó. I'm just gonna watch TV. Perfeito. Que mais? I'm just gonna drink my whey protein. Vamos lá, eu só vou beber o meu whey protein, né? Ó, I'm just gonna drink my whey protein. Muito bem. Ok, tá claro isso, gente? I'm gonna have dinner. I'm gonna, I'm just gonna have dinner. And after that, I'm gonna study hard. Study hard, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. I'm just gonna have dinner. I'm just gonna have dinner and study hard. Okay, Wallace. I'm gonna take a shower. I am just gonna work out. Tá, Lê? Você vai malhar? Ó. I am just or I'm gonna work out, tá? Tá? Botetinha, toda vez que eu usar gonna, eu tenho que usar just? Não. Eu posso ir direto. I'm gonna work out. Eu vou malhar, né? Planejei. Tá? Ah, I just gonna work out. É, aí, não é eu só tenho que treinar. É, eu só vou treinar. Eu só tenho, é. I just gotta work out. Tá? O gotta, lembra lá, ó. Vamos recapitular. Wanna, want to. Eu quero. Gotta é o have to. Eu tenho que. E o gonna é eu vou fazer alguma coisa. Tá? Ok? Então, I'm just gonna work out. Eu vou malhar. Tá? Beleza? Então, olha lá, ó. Wanna. Quero. Gotta. Tenho que. Tá? Ou tenho, né? E gonna é vou. Vou fazer alguma coisa. Ok? Tá claro isso? Sem o do. Work out já é malhar. Ah, Tite, é mais fazer o treino. É isso mesmo. Malhar. Work out já é fazer o treino. É só um pouquinho. Just é um pouco. Não, é um pouco no sentido assim. Ah, eu só vou fazer isso. Igual ele falou pro parceiro dele. Ah, a gente só vai parar aqui um pouquinho e comprar fralda. Tá? We're just gonna stop. Deixa eu ver o que ele falou aqui, que eu nem lembro a frase mais. Ó. We're just gonna buy. A gente só vai comprar algumas fraldas. Tá? Ok? Então, é isso que ele queria falar. Ah, a gente só vai comprar umas fraldas e vai levar pouco tempo. Vai levar só um segundo. É o só. Ah, Tite, eu só tenho que malhar. Ah, eu só vou tomar o meu whey protein. Ah, eu só vou jantar e estudar. Tá? Olha lá, ó. I'm just gonna work out. Ah, eu só vou malhar antes, é isso? I'm just gonna work out and then we can go home. Tá? Então, a gente pode ir pra casa. Ó, eu só vou malhar e aí a gente pode ir pra casa. Tá bom, GoFlo? So, a Tite vai escrever aqui pra você, ó. Ó. I'm just gonna work out. Opa. I'm just gonna work out. And then, então... I'm gonna go to the gym. Tá certo? Eu vou pra academia. Tá certo? Tá? And then we can go home. E aí a gente pode ir pra casa. Tá? É, o just é pra dizer que é só isso. Entendeu? A gente só vai fazer isso e aí a gente vai embora. Ok? Tá? Eu só vou fazer isso, ó. Exatamente o exemplo aqui, ó. Eu só vou malhar e então a gente pode ir pra casa. Eu só vou fazer isso aqui e aí a gente vai. Tá? Que foi o que ele falou ali. A gente só vai parar pra comprar fralda e vai levar pouco tempo. Vai ser pouco tempo. Tá? E aí a gente vai pro próximo chunk, que foi o que ele falou, ó. It'll just take a second. De novo, ó. Só vai, só vai levar um segundinho. Tá? Olha lá, o Joca falou. Gonna make you an offer, né? I'm gonna make you an offer. Gonna make you an offer. Vou te fazer uma oferta. Muito bem. É isso aí, tá? It'll just... Ó. Esse aposto que é LL ou will, né? A Tietchan vem falando isso nas lives. Just take a second. Vai levar um segundo. Olha que legal esse chunk, gente. Vai levar só um segundo. Deixa eu achar aqui o Tietchan. Peraí. Oh, it will just take. Vai levar só. Guarda essa frase. E aí, ah lá, I just wanna be happy. Eu só quero ser feliz. Gente, é muito legal, né? A gente vê que, cara, não importa se você é iniciante, se você já é intermediário, se você é pré-intermediário. Se você entende o Tietchan, você usa. Olha que coisa mais maravilhosa. Não é? I'm just gonna watch TV. Eu só vou assistir televisão. Eu vou assistir só, né? Eu só vou assistir televisão. Mas aí, não é o só de apenas. Entendeu? Ah, eu vou assistir só um pouquinho. Entendeu? Tá? É igual ele falou. A gente só vai parar aqui pra comprar fralda. Eu só vou assistir televisão. Eu diria, se eu quisesse falar assim, ó. Eu vou assistir pouquinho. Eu diria, I'm gonna watch TV a little. Tá? Eu diria um pouquinho no final. I'm gonna watch TV a little. Eu vou assistir um pouquinho de TV. Aí, nesse caso, eu diria assim. É como se fosse... O que você vai fazer à noite? Ah, I'm just gonna watch TV. Eu só vou assistir televisão. Entendeu? Tá? É igual ele falar. A gente só vai parar aqui um pouquinho. A gente só vai parar aqui e comprar fralda. É só isso que a gente vai fazer. Tá certo, Cris? Tá claro? Sim ou não? Eu só vou malhar. Eu só vou assistir TV. Tá? Então, vamos lá, ó. It will just take uma hora. It will just take an hour. Ah, it só vai levar dez minutos. It will just take... It'll just take... It'll... It'll just take ten minutes. Alguns segundos. It'll just take a few seconds. Então... Exatamente. I will just take my purse. Eu vou pegar minha bolsa. Oh, I will just get my purse. Are you ready? Almost. I will just get my purse. Vou pegar minha bolsa. Tá? It will take an hour. Exatamente. Então, toda vez, né? Aqui tem o just, mas não precisa falar o just. Ó, vai levar uma hora. Vai direto, ó. Vai levar. Eu vou colocar aqui, ó. Tanto tempo. Tá? Vocês saberem. O just é pra dar uma ênfase. É o só aqui, né? Ah, vai levar só um minutinho. Ok? It will just take one week. Ó, one weekend. Vai levar só um final de semana. Vai levar só uma semana. Né? Ó, o just em outro contexto. Just the way you are. Né? Que é do Bruno Mars, né? Ai, bom, tem várias músicas com just the way you are, né? Que é linda também. Mas não vou cantar agora, não. Vamos que vamos. Vou botar foco na coisa aqui, né? Que horas são? Jesus faz uma hora. Olha que espetáculo. Muito bom, né? Então, isso aqui, vocês guardem esse chunk. É um chunk fixo. Só muda o finalzinho. Só muda o tempo que você quer colocar no final. Tá? Ok? O que que foi, Alice? Porque, sorry, my dear. Então, vamos lá. Então, aqui ele perguntou. Tite, há quanto tempo leva a live, né? Eu poderia falar pra ela. It will just take one hour. Vai levar só uma hora. Olha aí. Que maravilha. Né? Ok? Vamos pro próximo. Ó. Como é o nome do casal, gente? Eu não lembro. Então, o casal ouvinte aí, né? Da Modern Family. Ela diz pra ele assim, ó. Porque ele tá dizendo que ele é mega buddy do sogro, do pai dela. Mas ele não é, né? Olha lá, Alê. I gotta work out. Eu tenho que malhar. It will, tá? It will just take 40 minutes. It will, it will take. Porque vai levar, tá? It will just take 40 minutes. So, I will have dinner. Então, eu vou jantar. Ou, so, I'm gonna have dinner. Se você planejou, né? Eu planejei, ó. Eu vou malhar. E depois que eu malhar, eu vou jantar. Aí você pode falar gonna. Ok? Então, você pode usar will or gonna. Tanto faz. Perfeito, GoFlo. Isso aí, tá? Gente, nota 10 pra vocês. A Tietchan tá encantada com o engajamento de vocês aí. Muito bom. É assim que a gente aprende, né? Então, vamos lá. Ó, o Phil e a Claire. Então, o Phil, ele tava... Porque ele tava tentando ficar amigo do namorado da menina lá. Da filha deles, né? E aí, eles começaram a conversar. E ele falou pra ela, não. Que eu sou buddy do seu pai, né? Então, eu tô tentando ser buddy do menino aqui. É Dylan? Acho que é Dylan, não é? Enfim. E aí, ela disse assim, ó. We've been married for 16 years. And you still walk on eggshells around him. Around him. Ó, around him. Com o meu H aqui do him. Então, ela disse assim. Cara, a gente tá casada há 16 anos. E você ainda pisa em ovos com ele. Ok? Você ainda pisa em ovos. Você ainda tá caminhando. Eggshell. O que que é eggshell? É a casca do ovo. Shell é concha, né? Então, a concha do ovo é a casca do ovo. Então, esse é um chunk, ó. Pisar em ovos com alguém. Que show de bola que é, né? Então, vamos entender essa parte aqui. E na segunda que vem, a gente vai dar prosseguimento mais um pouquinho nesses chunks, tá? Do Modern Family. Que vai dar uma hora de live aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. We've been married for. O que isso significa? Ó, nós estamos casados há tanto tempo. Então, todas as vezes que você quiser dizer que você está casado há tanto tempo, que você é casado há tanto tempo, qual é o chunk que você deve usar? We've been married for. Ponto final. Tietchan, eu não posso falar we are married for. Não. Né? Numa live de correção de erros que a gente fez, a Tietchan falou sobre isso. Por quê? Porque esse é um fato. E eu estou colocando duração no fato. Então, se eu falasse assim, ó. We are married, ponto. Nós somos casados, ponto final. Beleza, we are. Presente simples. Tá? Mas aqui não é o caso. Aqui a gente está falando uma ação que começou no passado e continua até o presente. E essa ação faz 16 anos que ela acontece. Mas tem uma conexão. Então, é um passado perfeito. É um presente perfeito. Perfeito que é de passado, né? Então, é uma combinação do passado com o presente. É uma ação que começou no passado e continua até o presente. Tá? Então, we've been married for. É nós estamos casados há tanto tempo. Ou nós estamos juntos há tanto tempo. No lugar do married, eu poderia colocar together. We've been together for. For, blá, blá, blá. Ó, nós estamos juntos há tanto tempo. Deixa eu aumentar a letra aqui. We've been divorced for. A gente está separado, divorciado há tanto tempo. Vai ficar no YouTube. A teacher está gravando pelo Zoom para poder subir no YouTube. Se a gravação der tudo bem, eu vou subir no YouTube, tá? Aí vocês podem acessar o YouTube amanhã que vai estar lá, tá bom? Se você foi casada, mas não é mais, você vai usar o passado simples. Ou você foi casada. I was married for two years. I was for, tá? Porque você não é mais, ok? Tudo bem? Então, muito boa observação. Veja só. I've been, ou we've been married. É nós estamos. Nós somos, tá? Se você casou, ficou casado dois anos e não está mais casado, você vai usar o passado simples. Você vai dizer, I was married for two years. Porque não tem mais conexão com o presente. Tá claro isso? A Lábia colocou, we've been divorced for two years. Nós estamos divorciados há dois anos. Ou I have been divorced, né? Eu estou divorciada, tá? O que é o with? O with é o have, tá? É a combinação do presente perfeito. Ok? Então, o with é o have mais o been. Então, o have mais o been significa estar em uma ação que começou no passado e continua até o presente. Tá bom? Tá claro, Fran? Tá entendido? Ok? Ô, Tite, eu não posso falar só we've been, não. Você tem que usar a combinação do have mais o been. Was ou were, muito bem. Foi e não é mais. Foi. Tá bom, Joca? Ah lá. I'm single, but I was married for two years. Perfeito. Eu estou solteira, mas eu fui casada por dois anos. Sensacional. Perfeitíssima frase. Ok? Tá bom, meus queridos? E aí? O que que é walk on eggshells around someone, né? Ela falou, you still walk on eggshells around him. Você ainda pisa em ovos com ele. Tá? O I've been, nesse sentido aqui, quando tem for, quando tem duração, tá? Foi e continua sendo. Por que que eu tô falando isso? Porque se eu falar assim, ó, I've been to Canada. I've been to Canada. É, eu estive no Canadá. Ô, Tite, por que que é I've been? Porque eu não tô dizendo quando. Aí é uma outra, um outro uso do presente perfeito, tá? Mas quando eu falo, I've been blá 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 for, ou I've been blá 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 since, é algo que começou no passado e continua até o presente. Tá bom? Beleza? Então, gente, walk on eggshells around someone é pisar em ovos com alguém. Por exemplo, pense em uma pessoa que você pisa em ovos, né? Quando você tá falando com ela. Vamos imaginar, não é o meu caso, porque eu amo a minha sogra. Mas vamos imaginar que eu pisasse em ovos com a minha sogra, tá? Como que eu falaria isso, ó? Vou escrever embaixo aqui. Tá? O que que ficou essa, esse espaço enorme aqui, credo? Peraí. É pisar em ovos em relação a alguém, né? Com alguém. Eu vou dizer assim, ó. I walk on eggshells around my mother-in-law. Mentira. Não é verdade, não. Mas só pra vocês terem um exemplo, tá? Ok? Tá claro isso? I always walk on eggshells around my boss. Sensacional. Ah lá. Eu tô sempre pisando em ovos com o meu chefe. Exatamente. Ah lá. I always walk on, tá? On eggshells around my cousins. Gente, é isso. Então, como é que a gente aprende? A gente pega um chunk, a gente vai lá pesquisar o que que é aquilo, e a gente aplica, a gente monta uma frase. Uma frase que tem a ver com a gente, né? Lógico que essa frase aqui, ela não é verdadeira, que eu amo a minha sogra, me dou super bem com ela, né? Mas, é assim que a gente aprende a usar o chunk. Porque a gente, isso gera relevância no cérebro. E, você vê, não tem nada a ver se você é beginner, se você é intermediate, não importa o nível. É você entender quando que usa, em que contexto que usa. É lógico que, ok, né? Isso aqui é uma aula. Se você vai fazer sozinho, talvez você encontre uma outra dificuldade de entender, né? Nossa, por que que é have been? Por que que, né? Aí, você já vai ter que aceitar aquilo daquele jeito e usar, sem muito questionamento. Mas, aqui, a teacher tá dando uma aula, eu tô explicando. Enquanto eu explico, eu já vou tirando dúvida, ok? Mas, é sim possível aprender inglês com filmes, com letras de música. Quantas músicas a teacher cantou aqui, usando o Shanks, dessas falas do seriado. Não é verdade? Então, é super possível, tá? Ok? Na segunda que vem, a teacher tá sempre falando duas lives sobre o mesmo assunto, né? Na segunda-feira que vem, eu vou pegar mais algumas cenas pra gente evoluir nesse estudo aí, do inglês com séries. Tá bom? A teacher guardou, eu dei print na sugestão, nas sugestões de todas as séries que vocês fizeram lá na caixinha, daquele dia que eu coloquei. Eu tô devagarinho, né? Eu tô lascada, a verdade é essa, né? Porque vocês sugerem, a teacher vai lá ver, assiste um episódio, fica apaixonada. Eu comecei com o Grey's Anatomy, agora eu já tô também no Mother Femme, daqui a pouco já tô vendo que eu vou, né? Me lascar, não vou fazer mais nada da vida, só vou ficar assistindo séries. Não, não posso, né? A gente tem que ter o foco nas coisas que são importantes. Mas é muito legal. Então, a teacher vai, eu vou começar a variar também, né? De repente eu pego do Mother Family, depois eu pego do Grey's, depois eu pego do Brooklyn, depois eu pego do, sei lá, né? Vou pegando Friends, enfim. Tá? Ok? Ó, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Vamos torcer pra que essa gravação tenha ficado top das galáxias aqui no Zoom. Por quê? Ficando top, eu subo lá no YouTube e amanhã vocês podem ir lá no canal do YouTube da Rota Fluência, que esse webinário é esse webinário. Essa live vai estar lá disponível pra vocês poderem assistir com mais calma. Eu vou dar um tapa aqui, né? Eu ia falar, vou dar um tapa no arquivo, mas não adianta porque já tá gravado. Whatever. Vocês vão assistindo, vão parando, vão copiando. Tá bom? Ok? Ó, beijo no coração, até segunda-feira que vem. Bye-bye. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.